A UPA, Unidade de Pronto Atendimento Moaciris Clear, tem atendimento 24 horas e é intermediária entre as unidades básicas de saúde e as portas de urgência hospitalares. Apesar de estar vinculada ao Grupo Hospitalar Conceição, os pacientes serão direcionados para qualquer hospital da rede de Porto Alegre. A nossa abrangência são usuários da Zona Norte. Temos 22 leitos de observação por 24 horas em áreas clínicas, cirúrgica e odontológica. Não trocamos receitas e pedidos de exames. Não fazemos check-up. Não realizamos teste de gravidez. Os documentos necessários para atendimento são Carteira de Identidade, CPF e Cartão Nacional do SUS. Ao chegar na UPA Moaciris Clear, o primeiro passo é retirar a sua ficha e realizar o cadastro na recepção. Finalizando o cadastro, você será chamado para classificação de risco, onde uma enfermeira realizará uma pré-avaliação, sendo classificado por cores de acordo com a gravidade do seu caso. A cor azul significa que seu caso não é grave. Você será orientado a dirigir-se a um posto de saúde mais próximo de sua residência. Na cor verde, seu caso não é urgente e poderá aguardar por até duas horas. Na cor amarela, seu caso tem uma certa urgência, mas poderá aguardar por até uma hora. Na cor laranja, seu caso é muito urgente e tem que ser atendido no máximo em 10 minutos. Na cor vermelha, seu caso é uma emergência e tem que ser atendido imediatamente na sala de urgência. Devido à grande demanda de nossa unidade, o tempo de atendimento dos pacientes cores verde e amarela pode variar. Depois de receber a sua classificação, você deverá aguardar o atendimento médico. Ao receber a chamada, você será direcionado a um de nossos consultórios. Ah, cabe lembrar que contamos também com atendimento odontológico, cirúrgico e pediátrico. No consultório, o médico irá lhe examinar, determinando então a conduta a ser tomada. Após a consulta, você será orientado pelos profissionais do fluxo. Nossa unidade dispõe de sala de medicação, sala de raio-x e sala de coleta. Após os procedimentos, você retornará para a reavaliação. O médico poderá lidar a alta com as devidas orientações ou encaminhá-lo à sala de urgência ou observação. Se o quadro de algum paciente piorar ou ele vier em uma situação de emergência, temos a sala de urgência, onde receberá cuidados mais intensivos. Nossa sala de observação serve para lhe acolher, se necessário, por até 48 horas. Caso sua permanência seja confirmada, você deverá aguardar a disponibilidade de um leito hospitalar e deixar seus pertences com seu acompanhante. Não podemos esquecer de mencionar nossa sala de observação pediátrica, onde contamos com quatro leitos. No momento em que um leito estiver disponível, você será transportado para o hospital de destino. A UPA Moaciris Clear é 100% SUS e não existe nenhuma cobrança adicional por isso. A UPA Moaciris Clear é 100% SUS e não existe nenhuma cobrança adicional por isso. A UPA Moaciris Clear é 100% SUS e não existe nenhuma cobrança adicional por isso. A UPA Moaciris Clear é 100% SUS e não existe nenhuma cobrança adicional por isso.